O lateral esquerdo Dodô é o segundo reforço do Atlético para a temporada 2021. Nesta segunda-feira, o clube Alvinegro anunciou a contratação do jogador de 28 anos, que estava livre no mercado após passagem pelo Cruzeiro. O contrato é até o fim de 2023. Dodô tem aprovação do técnico Jorge Sampaoli. No elenco do Galo, ele disputará posição com Guilherme Arana, único lateral esquerdo do time. O ex-jogador do Cruzeiro chegou a negociar com clubes da Europa, mas as tratativas não avançaram. Antes dele, o grupo Alvinegro foi reforçado com a chegada do atacante Hulk. Dodô deixou o Cruzeiro no ano passado. A última partida dele foi em 8 de dezembro de 2019, em derrota celeste para o Palmeiras por 2 a 0 no Mineirão. O revés selou o rebaixamento do clube Celeste. Depois, ele chegou a treinar com o elenco em 2020, mas não entrou em campo. Contratado sob alta expectativa, após boa temporada pelo Santos em 2018, Dodô decepcionou a torcida Celeste. Na maior parte de 2019, sem conseguir regularidade, amargou a reserva de Egídio, mesmo com o titular sofrendo com muitas críticas. Depois de meses brigando na justiça, o Cruzeiro e o lateral esquerdo fizeram um acordo em dezembro passado. O clube Celeste vai pagar 15 milhões de reais ao atleta, sendo 14 milhões 750 mil de indenização por rescisão contratual e 250 mil de FGTS. O contrato do jogador, salários e luvas, estava avaliado em 33,25 milhões de reais. Dodô iniciou a carreira no Corinthians. Ele tem passagens por Bahia, Roma, Internacional e Sampdoria, além de Santos e Cruzeiro. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti